Esta é Clarinha. Está desaparecida desde a última sexta-feira, dia em que os assaltantes furtaram a casa em que ela estava no residencial Fortiville. Na casa não tinha câmeras de monitoramento. Muito dócil, os donos agora procuram por ela e estão com medo de ela ter sido levada pelos ladrões. O assalto aconteceu na tarde da última sexta-feira. O casal estava trabalhando, mas de lá mesmo do trabalho eles foram para a casa da mãe desta mulher que eu vou conversar agora, que inclusive não quer mostrar o rosto. Na casa tinham vários eletrodomésticos, móveis, os ladrões levaram os eletrodomésticos e bagunçaram a casa toda. Mas o que eles mais sentem falta é da cachorrinha, da Clarinha. Há um ano vocês já tinham a Clarinha. E quando foi que seu marido percebeu a falta dela e percebeu o furto? Assim que ele chegou em casa, ele já viu que o portão estava arrombado. E quando ele entrou, ele viu só o nosso outro cachorrinho, já não viu ela. Isso foi no sábado, mas na sexta-feira o vizinho já tinha percebido a casa aberta. Já, já sim. E como ele viu que o cachorrinho estava no portão, o Thor, ele pegou e pôs ele para dentro e amarrou o portão. E nisso ele procurou também a cachorrinha, que ele sabia que a gente tinha dois cachorros, mas não encontrou. Aí meu esposo chegou no sábado, procurou no setor, procurou a vizinhança. E nada sucedido, nada chato dela. Para vocês terem uma ideia do que esse casal passou, como eles estavam trabalhando na sexta e dormiram na casa da mãe dessa jovem, de sexta para sábado, no sábado eles descobriram que tinham sido furtados. Existe a possibilidade da Clarinha ter fugido, já que os ladrões deixaram o portão aberto? Sim, existe sim. Então, meu esposo espalhou cartazes na vizinhança, foi nos vizinhos, o vizinho falou que tem até um grupo do setor, colocaram a fotinha dela para caso alguém tenha visto, ou até mesmo colocaram ela para dentro, porque estava perdida. Muita gente não entende esse amor, quem não tem animal não entende esse amor pelos bichinhos, né? Por que vocês estão tão desesperados atrás da Clarinha? Porque ela para a gente é como se fosse um filho, ela faz parte de mim. E assim, eu estou sentindo muita falta dela, não estou dormindo direito. E é muito ruim, é uma sensação muito ruim. Móveis, essas coisas a gente consegue de novo, mas ela é única. Tchau, tchau.